Essa semana a gente teve uma novidade sobre Alan Moore, e assim como mais uma vez alfinetadas e críticas do autor sobre os quadrinhos e a sociedade que vivemos em si. E eu fiquei muito intrigado com o que ele disse porque, além dele ser uma pessoa extremamente importante pra cultura pop, eu desenvolvi nos últimos tempos uma ferrinha de admiração por ele e suas histórias. Afinal, eu já acompanhava há anos e eu não tinha noção nenhuma de quem era Alan Moore, eu só lia as histórias e quem era o autor, eu não me importava muito. E só pra deixar claro, eu vou deixar uma gameplay aqui de Overwatch tocando que eu gravei, pra essa conversa não ficar muito maçante e enfadonha, vocês só me ouvindo e mostrando minha cara. Dessa vez eu vou colocar uma gameplay pra ficar mais descontraído. E se alguma coisa que eu falar nesse vídeo foi interessante pra você, fez você pensar de alguma forma diferente, ou você gostou, considera aí se inscrever no canal e deixar seu like, porque, por mais relevante que possa parecer e por mais enfadonha que a gente ficar repetindo isso em todo vídeo, é importante pro crescimento do canal e pro reconhecimento dele também, porque afinal não é nada legal a gente ficar fazendo conteúdo e, né, o YouTube cagar pra gente não divulgar. É o like e as inscrições que fazem ele divulgar. Primeiramente, se você não sabe quem é o Alan Moore e você tá boiando quem esse autor aí que falou e todo mundo na mídia ficou louco com o que ele disse, bem, ele é talvez o maior autor de quadrinhos ainda vivo e, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais influentes na indústria dos quadrinhos. Ele sempre foi repleto de polêmicas que giram em torno dele mesmo e de suas opiniões muitas vezes impactantes e controversas sobre a indústria que ele atua, que é a dos quadrinhos americanos, se isso não ficou claro ainda pra vocês, tá? E também, ele é um mago auto-assumido. Ele chegou literalmente, quando fez 40 anos, pros seus familiares e pros seus amigos e falou, pessoal, eu sou um mago, tá? Aceita que eu sou um mago, dói menos e é isso aí. Eu sei magia, eu sou um mago. Mas o jeito que ele considera magia é diferente de como a gente enxerga magia, mas isso não vem ao caso. No mínimo, o Alan Moore é uma figura muito interessante. Ele é o criador de obras fantásticas e consagradas como o Otman, Vê de Vingança, a Saga do Monstro do Pântano, da DC, feita por ele, Alan Moore. E também, ele é o criador de um dos personagens mais famosos da DC, o Constantine. Sem falar que a própria Saga do Monstro do Pântano que ele escreveu é a semente pra criação do selo Vertigo da DC. E só da gente ver isso, já dá pra perceber que o cara é um monstro e o quão influente e importante ele é em toda a cultura pop. Mas além de tudo isso, o Alan Moore também sempre foi um ferrenho crítico sobre as políticas capitalistas da extrema direita. Desde seu começo de carreira, quando ainda fazia tirinhas em jornais britânicos, ele já criticava o movimento fascismo de extrema direita, encabeçado por Margaret Thatcher, através de sua arte e texto, lá pelos anos 70. E se você não sabe quem é a Margaret Thatcher, ela foi talvez uma das pessoas mais arrombadas que pisou nessa terra. Mas enfim, se você quiser saber mais sobre a Margaret Thatcher, no canal História Pública tem um vídeo muito legal e informativo sobre ela e todo esse movimento neoliberal fascista que rolou na Inglaterra durante os anos 70. E se você pegar as histórias do Alan Moore, ele sempre vai fazer tais críticas sobre esses assuntos, ou até outras críticas sobre o próprio mundo e a sociedade que vivemos, como a gente trata o mundo, como a gente enxerga tudo, como deveria ser o mundo. Ele faz muitas críticas, cara. Ele é um autor muito rico no que ele escreve e sempre consegue elaborar coisas fantásticas na história dele. É sério, cara. O Alan Moore é um monstro. Só pra deixar bem claro de novo. E nessa recente entrevista, ele toca nesse ponto, fazendo um paralelo sobre a popularidade dos super-heróis entre os adultos e os movimentos fascistas que vem crescendo em todo o mundo nos últimos anos. Além de dizer também que não vai voltar mais a fazer quadrinhos, o que é muito triste pra qualquer fã e pessoa que conhece o trabalho dele. Mas, então. Em 2011, ele disse também em uma entrevista algo como Se nós temos milhões de adultos querendo ver filmes do Batman, esse tipo de infantilização acaba trazendo um apelo por tempos mais simples, que acaba desembocando no fascismo por centralizar essa ideia de figuras messiânicas de salvação. Por coincidência ou não, em 2016 o Trump foi eleito nos Estados Unidos e nesse período muitos filmes que estavam em cartaz eram filmes de super-heróis e sempre essas figuras de líderes fascistas representam isso. Alguém que parece o Salvador, mas que acaba ferrando com todo mundo e na verdade é um escroto. Alan Moore se culpa bastante pelas histórias de super-heróis terem se popularizado entre os adultos porque pra ele isso se deve graças ao quadrinho de sua autoria, o Watchmen, que foi um sucesso inacreditável na década de, eu acho, 70 e 80, cara. Esse negócio explodiu o mundo e abriu novas portas pro mundo dos comics americanos em todo lugar, cara. É sério, foi uma revolução dos quadrinhos. Em sua crítica, ele compara a popularidade dessas figuras fascistas que mostram a salvação com os heróis de quadrinhos. Em sua linha de pensamento, pelo menos na minha interpretação e o que eu consegui entender ali do que ele quis dizer, ele acredita que em nossas vidas adultas, por ainda consumirmos e nos inspirarmos nos super-heróis, estamos sujeitos a estarmos mais suscetíveis a aceitar líderes fascistas, por tais se apresentarem como figuras de salvação ou até mesmo por outra perspectiva de que, se nós adultos ainda consumimos esse tipo de mídia infantil, e nesse momento eu estou fazendo aspas com meus dedos, não conseguimos desenvolver nossa maturidade de pensamento crítico sobre tais assuntos, pois passamos nosso tempo todo consumindo essa mídia não madura feita para crianças, e novamente eu estou fazendo aspas com os dedos, tá? Então, depois de ver essas declarações do autor, eu fiquei pensando, será que realmente nossa paixão e admiração por essas figuras heróicas pode realmente estar implicando para que esses movimentos cresçam? Mas, é sério cara, depois de refletir muito tempo, eu sinceramente acho que não. A minha vida toda, os super-heróis tanto ocidentais quanto orientais estiveram presentes na minha formação. Em todo momento que eu precisava tomar alguma decisão, ou eu estava passando por alguma dificuldade, eu sempre me espelhava e usava eles como exemplo para superar tais coisas. Eu não usava nenhuma figura da minha casa, pai, mãe, tio, tia, enfim, porque as pessoas na minha concepção, elas são falhas, cara. E tipo assim, se espelhar em pessoas, é meio errado, porque as pessoas têm defeitos. E presta atenção a minha linha de pensamento. Os super-heróis são extremamente importantes, tanto para o nosso desenvolvimento, quanto para a manutenção de nossos ideais. Eles representam o que é de mais puro na humanidade e, o que mais importa, a capacidade de se colocar à frente do perigo em prol do bem-estar de outros. De se mostrar sempre disposto a ajudar aqueles que precisam e não discriminar, e nem de julgar quem merece ou não ser salvo ou receber ajuda. Eles nos possibilitam essa visão quando nós somos crianças, mesmo que não entendamos muito bem o que está rolando nas páginas de quadrinhos, nos filmes, séries, sempre coloca isso no meio, tá? E sempre vai englobar toda essa cultura pop de mídia audiovisual. E quando nos tornamos adultos, eles nos mostram que mesmo por estarmos em meio a tanto caos, desavença, opressão e preconceito, podemos ser pessoas boas e melhores. Que podem e que têm a capacidade e talvez o dever de ajudar os outros, de amar as pessoas, de perdoá-las e de as ensinar a serem melhores, como nossos heróis nos ensinam e nos ensinavam quando éramos crianças. Essa lógica pode sim ser deturpada e usada para promover pessoas ruins, mas eu acredito que quando você sabe o que um herói representa, você não vai cair no papel de qualquer bilionário ou figura política que se diz ser um salvador. Heróis não precisam dizer que vão te salvar, eles simplesmente te salvam e não pedem nada em troca. E eu querendo ou não, a lógica do alômer faz um pouco de sentido se você acreditar que as pessoas não têm o discernimento de ver quando estão apoiando alguém ruim. E isso não é mentira, mas o medo causa isso. Quando estamos em desespero, procuramos alguma salvação e essas figuras ruins representam isso para alguns, por eles não terem referenciais de que esses líderes são horríveis. E todo o meu ciclo de amigos e pelo menos os meus familiares mais próximos tem essa afinidade incrível e talvez um pouco incomum com todo esse universo de super-heróis. Pode ser um pouco por minha influência ou não, porque no final é gostoso ver cor de super-heróis, é divertido, te faz sentir melhor. E esses familiares meus mais próximos e meus amigos, eles conseguem identificar essas figuras fascistas e saber quando são ruins, mesmo passando por momentos de dificuldade. Agora, outras pessoas que eu vejo que não acompanham esse universo de quadrinhos e de super-heróis, de novo, considerem filmes, séries, desenhos e HQs, não têm essa mesma percepção. Estão sempre repletos de preconceitos e opiniões de interesse próprio. Lógico que dentre esse meio de quem gosta do gênero, também terão aqueles que não seguirão os ideais apresentados pelos heróis e vão também se identificar com as figuras fascistas. Mas isso também se deve pela má interpretação das obras que eles estão consumindo. Porque tem pessoa que só assiste um filme e, tipo, não para para pensar o que ele está querendo te mostrar, não para para pensar as críticas que ele está fazendo, eles simplesmente assistem para desligar a cabeça. Não sei esse tipo de pessoa, tá pessoal? Toda história faz crítica ou quer te ensinar alguma coisa. Por mais irrelevante que ela pareça. Você pode assistir um filme do Superman e achar que ele é um bobão que não luta sério e não mata ninguém. Mas é isso, cara. Um herói não mata. Ele salva. Ele ajuda. Quem salva é herói. Quem mata é anti-herói ou vilão. Ele não provoca e procura um conflito. Ele não faz os outros temerem seus ideais. Ele evita os conflitos e abraça a todos. O próprio gênero em si também se critica vez ou outra. Olha The Boys aí e me diga quem são os heróis dali. A única heroína com poder é a luz estrela. E o herói sem poder é o Letinho. Porque eles estão sempre tentando ajudar os outros no que podem e evitando as brigas. E só para deixar bem claro, eu não gosto da luz estrela. Mas eu sei identificar quem é mal ali e quem é bom. Porque eu tive a minha vida toda o referencial de heróis de verdade. E o que eu sou hoje e como eu enxergo o mundo e o que ele precisa para melhorar se deve a esses heróis. Porque no final, eles não representam uma salvação que vem do céu. Eles representam o amor e a empatia. Então por mais que eu te admire e concorde com muitas coisas que você disse, Alan Moore. Dessa vez, eu tenho que falar que eu acho que você está errado. E é muito estranho chegar e falar assim, nossa, Alan Moore, você está errado. Quem sou eu para falar, né? Mas enfim, é isso. Aprenda com seus heróis e seja você mesmo alguém que vai espalhar o amor e a empatia. Salve os outros. Não espere que um ricaço em uma armadura salve os outros. Não importa, por mais pequena que seja uma ação boa, ela sempre vai gerar um tipo de salvação para quem está precisando e para quem você ajudou. Se você chegou até o fim aqui e gostou do vídeo e concordou com alguma coisa que eu falei, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, dar like e compartilhar o vídeo se você achou interessante de compartilhar para que as pessoas ouçam o que é um herói de verdade e que o Alan Moore talvez possa estar começando a caducar. O que eu não acho, mas é meio conflitante, às vezes, a opinião dele. Mas enfim, cada um tem a sua, por mais que a gente não concorde.